Salve, salve galerinha, salve, salve, molecada, olha nós de volta trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Claudio Gamer Oficial Estamos hoje trazendo um novo mapa que foi lançado ontem, o mapa BR Brasil, nossa versão 1.0, mapa gratuito do Reinaldo Souza Pessoal, então como sempre a gente vai fazer aquele tutorialzinho ativando o mapa junto com vocês Eu não criei meu perfil ainda, tá gente? Depois a gente vai estar trazendo para vocês em live Antes de mais nada, muito obrigado, seja muito bem-vindo e você já sabe, queridos, não é inscrito Ajuda o canal a crescer e compartilhe para que todos tenham essas informações e você vai ajudar demais com a sua inscrição, beleza? Olha pessoal, antes eu vou falar para vocês que o mapa é totalmente gratuito, vocês já estão vendo aí É um mapa novo, foi lançado ontem, tem algumas informações sobre o mapa aqui, eu vou estar falando para vocês O mapa tem pessoal, ele é para 1.43 do ETS2, ele tem 341 cidades de todas as regiões do Brasil Não precisa das DLCs, tem milhares de terras, áreas rurais, 180 rodovias existentes, cargas de passageiros já embutidas Cargas de verdureiro, cargas do SEAS para caminhões, sítios, fazendas, pessoal, é muito grande Tem balanças, pedágios, travessias de balsas em diversos lugares, escala original da SCS, cidades feitas do zero de forma simbólica e estratégica no mapa E entre outras informações pessoal, é um mapa, Kingdom não joguei e nós vamos criar o nosso perfil juntos Beleza gente? Então vamos lá, bora lá, primeiramente base e acima da base o mapa Em cima disso pessoal, normalmente eu falo para vocês, não coloque nenhum outro mod Mas eu vou ativar alguns mods que eu já sei que não vai dar problema Porque são mods que eu estou acostumado a utilizar no meu jogo e não dá problema Mas eu recomendo sempre, ativem primeiro o mapa, entra tudo certinho para você não ter nenhum problema Mas esses mods aqui eu tenho certeza que não vai me dar problema nenhum Bom, vocês viram aqui ó, base e o mapa acima, beleza? Eu coloco sempre assim, tá pessoal? Às vezes alguém pode perguntar assim Por que você não coloca os mods abaixo? Normalmente pessoal, os mapas não necessitam de uma prioridade máxima, tá? O que exige de prioridade máxima são caminhões, são skins, são algumas coisas relacionadas assim Que tem uma influência maior no jogo, o mapa vai estar lá sempre Mas se você achar melhor dar uma prioridade máxima, dê, tá? Vamos confirmar, beleza? Confirmamos É aqui, já coloquei o nome do meu mapa Deixa eu escolher o meu nosso motor aqui qualificado Então vem um cara que gosta de rodar o Brasil inteiro Esse tem cara que é o motorista que roda o Brasil inteiro Vamos pegar nosso Ivecão Vamos colocar essa daqui mesmo Bom, a gente vai fazendo passo a passo com vocês Pra vocês pegarem o jeito, né gente? Aí já vê certinho, ó Não pode esquecer, ó Módulo de mapa BR Brasil Criar perfil Eu já vou marcar aqui com volante Porque depois eu vou estar configurando meu volante também Mas eu vou pular as configurações avançadas Depois eu entro lá e configuro Vamos ver se eu preciso entrar aqui Não, acho que eu não preciso não Tá, próximo, próximo Depois eu configuro direitinho Por isso que eu não vou nem rodar Porque eu tenho que configurar ainda todo o volante ainda, tá gente? Vamos lá esperar o carregamento, tá? E a gente já vai estar entrando no jogo Aproveitando o carregamento pra deixar aquele convite, né galerinha? Inscreva-se aqui com o tio Claudio Deixa um likezão E dá aquela compartilhada marota E vem participar da nossa live, tá? Depois desse vídeo Com certeza já teremos a live Ainda não está fazendo a nossa primeira viagem Utilizando os caminhões do jogo Ganhando nosso dinheirinho Subindo de nível Até comprar nosso caminhão E assim por diante 341 cidades Vamos ver quais são todas as regiões Vamos ver o que tem no estado de São Paulo Pra mim escolher dentro do estado de São Paulo Pronto, queridos Estamos aqui pra poder selecionar A nossa cidade Eu escolhi São Paulo Mas eu não vou escolher São Paulo Porque eu quero já andar com estradas de terra Eu quero ver a toleira Então eu vou escolher uma região aqui Mais que a gente sabe A Roraima, Roraima, né? Locais que a gente vai encontrar bastante Então eu vou escolher aqui Boa Vista em Roraima Vou confirmar Não quero ver o tutorial Pronto Estamos com o mapa ativado Vai carregar Vamos, né? Vamos entrar agora no jogo Sensacional Então vocês viram muito simples Muito fácil Não tem segredo Você vai fazer aí de boa aí Se você é iniciante A gente faz esse passo a passo Principalmente com o pessoal iniciante, né? Eu sei que muitos já sabem Mas pro pessoal iniciante Sempre é importante, né? E sempre tem o pessoal que tem dúvida, né? Antes quando eu não fazia O pessoal ficar perguntando muito Ah, o meu não deu certo O meu isso Então a gente tá mostrando Que tá ativando tudo Certinho, certinho Tudo bonitinho, bonitinho, né, gente? Pronto Já estamos aqui com a nossa Primeira viagem, né? Nosso bruto aqui Nosso caminhão está aqui Pra nossa primeira viagem, né? Deixa eu sair aqui, ó Tem que configurar tudo ainda Então não vai dar nem pra gente rodar Deixa eu mostrar o mapa aqui Pra vocês Estamos aqui, ó Bastante cidade Pra gente rodar aqui Então a gente vai estar fazendo uma live Ó o tamanho do mapa 341 cidades Com tudo aquilo que eu falei pra vocês Quando você fizer uma extração Pessoal, vai sair também Pra vocês Tudo isso que eu falei Vai ter um bloco de notas Onde vocês vão poder conferir E ter até mais informações Beleza, beleza, gente? Então é isso aí, galerinha Eu agradeço demais A sua presença Agradeço demais O seu carinho Vem participar Da nossa live Pós esse vídeo Logo mais A noite Um forte abraço Fiquem com Deus E eu fui Meus queridos Tchau Tchau